Fui fazer a avaliação lá no CT e aí falei, mano, eu tô com a cueca branca, não vai rolar não, o Marcelo vai pirar. Eu vou dar tanta marretada na sua cara, você vai passar o 2018 numa maca. Aí os cara foi lá na casa, achou o Juan e pegou a cueca limpa, lógico. Ainda bem. Tentaram os outros que me tiraram aqui. É, é. Os cara tá me tirando. E a cueca era do Bico. E eu não devolvi a cueca do Bico. Aí hoje, por coincidência, como vocês me pegaram de surpresa nessa avaliação, eu vi com a cueca do Bico. Se você não fechou esse vídeo aqui ainda, é porque você tá gostando do vídeo. Então, meu amigo, clica no like. Ah, se quiser, você pode levar pro Bico embora, quer? Não, tá de boa? Quer levar pra mim? Eu não. Avaliação do físico do Zank. Como o Zank é muito branco, foi pra ele virar pra parede escura lá, pra dar um contraste pra eu deveria. Eu sou assim. Bom, o Zanka ganhou a vaga. Teve uns dias de folga. Moreno, bronzeado. Cor do pecado. Semana passada ele já entrou na nova divisão de treino. A gente tá com uma nova divisão aí. Um pouco diferente. O físico tá respondendo bem, tô gostando do físico dele. Vamos levar ele ao extremo, levar ele no limite, pra gente buscar e tá dentro do primeiro callout no seu link. Bora, Fian, vamos mostrar como que tá? Claro. Tá com quantos quilos? Hoje, 115 de 800 em jejum. O melhor rebote dele. Ele tá bem volumoso, mas tá com a qualidade muito boa. O peso é uma das vezes que subiu menos. Tá um físico muito bom. Ele até perguntou se já não vai começar a baixar a comida. Vai com calma, pô. Cara, tem bastante tempo ainda. A pele tá fina. Então, a gente vai conseguir manter um pouquinho mais de digestão calórica uns dias. Isso vai ser bom pro metabolismo. Vai ser bom pra adaptação dessa nova fase, dessa nova divisão. E eu sei que a hora que a gente começar a mexer ali, vai descer muito bem. A pele tá fina. Então, bora que vocês vão conferir. Vamos ver se vocês concordam comigo aí. Vamos lá? Vou pro exercício de frente. Tá pronto. O ombro tá perto. Ué, doido. Ué, doido. E aí, como que tá, filhão? Volta aos treinos. Cara, sentindo bastante essa primeira semana. Segunda, né? Não tô lembrado, não. Eu acredito que mais umas duas semanas aí fazendo, eu vou estar 100%. Com questão da dieta, tá tranquilo? Não tô sentindo fome. Nem fome, nem empurrando comida. Não. Tá bem confortável. É raro falar isso, mas dessa vez tá bem confortável. Não precisava de uma fase assim. O cara tá... Achei... Tá bizarro, velho. Tá muito grande. Pele fininha. Fomei, ó. Olha isso. Costas. Aqui é o ponto crítico, né? Aqui que eu tiro a realidade do físico do Zanka. Aqui é o ponto crítico, né? Mas, ó. É o maior ponto dele. Mesmo a perda de glútele dele, ele fica bem fininho. O tamanho é algo que tá bem... Bem de boa, não precisa começar a sudar aí já. O físico de hoje, a gente já vai trazer melhores no físico. Então, o peito já vai entrar melhor, o ombro já vai entrar melhor. Tá mais denso, né? Já dá pra ver bem. Então, já deu pra aproveitar bem o rebote, vocês dizem. Deu pra descansar? Eu não consigo ficar sem fazer dieta, eu não consigo ficar sem treinar. Somos máquinas de combate e destrutíveis. Minha cabeça descansou. Você tava sentindo a vontade de voltar pra rutina? Já, já. Tava sentindo saudade de mim? Tava bastante. Isso. Isso é importante. O cara ainda tá com ódio do treinador? Não, não, não. Não aguento mais ficar sem pote. Ele já tinha me ligado duas vezes por vídeo pra matar saudade. O fato do cara vou... Sentir vontade de voltar pra rutina, sentir vontade de voltar pra dieta, isso já mostra que já descansou. Sim. As articulações como estão? As articulações como estão? As articulações como estão? Acredito que até mesmo o joelho, por estar doendo, pode ser por conta do peso mais alto também. Mas são os dois pontos que estão me incomodando mais. Pra treinar. No dia a dia não dói. E o primeiro caote vem? Não vai dar não. Rapaziada, qual posição do Mr. Olympia você acha que o Gabriel Zancaneller vai ficar? Comenta aqui embaixo nos comentários. Deixa a sua opinião aí pra nós trocar uma ideia. Esse é o físico do Zancan. Hoje faltam exatamente... 16 semanas, 2 dias e 21 horas. 45 minutos. Quando eu falo isso? Eu sou louco. 16 semanas aí pra gente buscar a boa colocação nesse vim, pra ter o melhor físico, pra ter a melhor condição. Vamos chegar mais secos do que no México. Vamos chegar mais secos do que no México. A gente sempre vai superar a condição passada, vai. A gente brinca assim, depois que a gente... Toda vez a gente bate a condição, né? A gente vê e fala assim, caramba, batemos. Dessa vez o México, ele olhou e bateu, sabe? Você tá ferrado pra bater isso aí. Tá começando a ficar perigoso essa brincadeira. Você. Você. Você vai morrer. Antes do Natal. Eu cheguei no México, que eu faço a avaliação e falo, filhão, batemos aquela condição. Que tinha sido da Expo do ano anterior, né? No ano passado. Aí o Zancan... Ufa. Como eu queria ouvir isso. Como eu queria ouvir isso. Não, só que tá cada vez ficando mais difícil. Mais perigoso. Tá cada vez ficando mais difícil. Mais perigoso. Eu rio na cara do perigo. Teve gente que comentou que a condição é melhor que aquela, só se tirar a pele. Tá transparente? Tá na língua lá da vaca? Você assistiu até aqui porque você gostou do vídeo. Então aqui do lado direito da tela, você pode se inscrever no canal. E do lado aqui esquerdo, você pode assistir mais um vídeo engraçado. Mais um vídeo que você vai trincar o abdômen de tanto rir. Então clica aqui do lado esquerdo e assista mais um vídeo. E aí